Pensa comigo agora no seu maior objetivo. Você tem três alternativas, três opções de coisas que você pode estar fazendo para atingir esse seu objetivo. A primeira delas é absolutamente nada, você não está fazendo esforço nenhum para atingir esse seu objetivo. A segunda opção é que você está se sacrificando para você atingir esse objetivo. E a terceira opção é que você já está passando por um sofrimento forte para de fato chegar com cada vez mais intensidade próximo desse objetivo. Somente uma dessas alternativas é positiva para você e para o seu cérebro e é exatamente isso que a gente vai falar no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocar ela para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai falar especificamente sobre isso, quanto de esforço você está colocando efetivamente para atingir os seus objetivos. Quando você simplesmente não coloca absolutamente nenhum esforço, nenhuma energia, você não está fazendo absolutamente nada, imagina que você já tenha percebido que esse caminho não é o ideal, esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Então provavelmente você já está imaginando que você deveria atuar entre as duas outras alternativas, entre o sacrifício e entre o sofrimento. Qual desses dois de fato você deveria trabalhar? Quanto de esforço você realmente tem que colocar no seu benefício, no seu objetivo para você chegar cada vez mais próximo dele? Existe um nível que é muito positivo, que é muito satisfatório, que realmente gera recompensas para o nosso cérebro e um outro nível, um outro patamar que é altamente prejudicial. E eu vejo grande parte das pessoas neste nível, no nível prejudicial. E eu vou começar por exatamente este nível. Quando a gente coloca muito sofrimento para a gente atingir um objetivo, chega num ponto em que o nosso cérebro para de acreditar, a gente mesmo parou de acreditar e a gente continua, a gente persevera porque a gente acredita que a gente tem que colocar muito esforço para a gente chegar cada vez mais próximo dos nossos objetivos. Mas isso não é positivo, porque cedo ou tarde você vai se arrepender, você vai se frustrar, você vai parar no meio do caminho. O sofrimento significa que você já não gerou nenhuma recompensa para você, para o seu próprio cérebro, já faz muito tempo. E é exatamente por isso que você chegou num ponto de sofrimento. O outro nível, o nível que é de fato positivo, que gera um incentivo, que te desafia, é o sacrifício. A gente tem sim que fazer sacrifício. Sacrifício significa algo que é temporário. Você deixa de fazer algo que você gostaria de estar fazendo, ou de repente você grava um vídeo no frio que está agora aqui, simplesmente porque eu sei do benefício que vai ter, o benefício que vai ter para você, e eu sei também do benefício que eu vou sentir, aquela sensação de dever cumprido. Assim que eu acabar esse vídeo, isso é muito positivo, mas isso é um sacrifício, porque é temporário. Assim que eu acabar esse vídeo, está tudo certo. Agora, imagina se eu tivesse que passar aqui o tempo todo no frio, se eu tivesse que continuar no frio por um, dois, três, quatro, cinco dias, um mês, um ano, isso significa que o meu objetivo está errado. Tem algo errado, ou é o meu objetivo, ou é o jeito que eu estou fazendo. Mas de qualquer maneira, você precisa rever o seu objetivo, você precisa rever a situação como um todo, se você já está na situação de sofrimento. Você não pode se permitir sofrimento, porque isso é ruim para você atingir o seu objetivo, você vai se sentir uma pessoa que não tem capacidade de chegar mais perto do seu objetivo, isso também não vai te ajudar, e automaticamente você para de gerar benefício, você para de gerar recompensa para o seu cérebro. Por que o sacrifício é algo positivo? Porque assim que acaba o seu sacrifício, o seu cérebro se enche de prazer, e isso te dá muita energia para na próxima vez, você ir com mais energia ainda para o próximo sacrifício, porque você se preparou e você sabe que logo depois dele, vem uma recompensa. E isso é altamente positivo para você, porque você está estimulando dentro do seu cérebro um ritual de performance, que você coloca energia mais do que talvez devesse naquele momento, vai sim colocar um pouco de sacrifício, vai sim sentir um pouco de dor, mas o prazer, assim que esse momento acaba, assim que esse período temporário acaba, é altamente recompensador, e isso mobiliza você mesmo a acreditar cada vez mais em você. Então não permita que o sacrifício ultrapasse esse ponto e chegue ao ponto de sofrimento. Sofrimento você começa a gerar danos no seu próprio cérebro, ele começa a não acreditar mais nele, você deixa de acreditar em você mesmo. Então você precisa necessariamente revisitar o seu objetivo, diminua um patamar, não deixe de acreditar que você vai chegar nele um dia, mas quebra em pequenos passos, porque quando você atingir o primeiro pequeno passo, isso volta a liberar uma sensação muito positiva, você volta a acreditar em você mesmo, porque você libera dopamina, e isso faz com que você ganhe mais perseverança, ganhe mais energia para o próximo pequeno passo. E você, de pequenos em pequenos passos, você vai chegar muito mais próximo do seu objetivo do que se você achar que você vai chegar lá de uma vez e continuar nessa onda de sofrimento. O sofrimento não vai te ajudar, você sabe muito bem que isso não é positivo, porém, o sacrifício é sim muito positivo, porque estimula uma criação de um hábito de performance. E é exatamente isso que eu gostaria que você fizesse. Pense agora no seu objetivo, como é que você pode dividir em pequenos passos e automaticamente se sacrificar sim um pouquinho por dia, um pouquinho de repente por uma semana, e isso não tem problema. O grande ponto é quando a gente efetivamente vive num mundo de sacrifício. Isso não é nada positivo. Então, revisite um pouco os seus objetivos, revisite um pouco da sua vida, como é que você está vivenciando isso no seu dia a dia, como é que você está encarando seus objetivos, e quanto isso está demandando de você, da sua energia, e quanto isso pode sim estar penalizando o seu próprio cérebro, sendo que você acha que colocar energia até um certo limite vai te beneficiar, talvez quando passa desse certo limite, que é efetivamente saudável, começa a mais te prejudicar do que contribuir com você. Então, essa é a recomendação para você hoje. Se você quiser saber um pouquinho mais como é que você estimula as áreas corretas do seu cérebro, para você efetivamente ter muito mais performance e atingir os seus objetivos com muito mais intensidade, com muito mais energia, não deixa de se inscrever em reprogrameseucerebro.com.br, lá a gente vai discutir exatamente isso, e você vai ficar com a plena ciência de como é que funciona o seu cérebro lá por dentro, para você colocar em ação, e ele funcionar a seu favor, contribuindo com você, te dando mais energia dia após dia, para você chegar cada vez mais próximo dos seus objetivos. E se você gostou da sacada de hoje, eu gostaria de ver aqui embaixo o seu comentário, a sua reflexão, como é que você está encarando os seus objetivos. Será que você já chegou no patamar de sofrimento, e você precisa de fato reduzir, repensar um pouquinho do seu dia a dia? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você acha que esse vídeo pode contribuir com alguma pessoa, não deixa de encaminhar esse vídeo para ela, para que ela possa ter a mesma reflexão. De repente você já pode colocar a sua reflexão, o seu insight, diretamente no comentário, quando você encaminhar para essa pessoa. E essa foi a sacada de hoje, mas não deixa para repensar e reorganizar os seus objetivos, amanhã não, porque o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até amanhã.